Jake Paul tá lutando com o Tyson, amigo. Não é com o Bambam, é com o Tyson. Você acha que ele vai pegar com o Bambam? Pô, vai passar na Netflix, é isso? Ao vivo. Caralho, isso vai ser foda. Ao vivo na Netflix. É mesmo? Netflix vai ter Jake Paul contra Mike Tyson. Você já viu o treino do Mike Tyson? Mas também o Mike Tyson e ele batendo. Mas tem o treino dele. Igual ele, moleque. Nossa, esse Jake Paul vai apaiar pra caralho. Molo, cara. Eu acho que o Jake Paul vai apaiar pra caralho. Uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de ver o treinamento do Tyson é que o treinador é brasileiro, cara. Eu acho isso do caralho. É mesmo? É porque aqui os brasileiros, cara, eles têm um lance com a luta mesmo. É o ódio, né? É bom o caralho. A porrada ali. É porque aqui a gente resolve tudo no Brasil. Tá no lugar certo. O Brasil tem ódio. É o povo do ódio, assim. E eu vi uma foto, eu não sei o que era, do filho do Mesquita com o Belfort. É, primeiro de abril. Eu só vi a foto. Primeiro de abril. Foi ontem, né? Do primeiro de abril. Ah, é? Ah, bom. Bito Belfort vai lutar com o Popó. Ele vai apanhar pra caralho. É mais um... Ô, Popó, eu ouvi do Belfort, eu meti a parrada em você. Você não tá mal na sua cara. Ô, André. Ele vai lutar mesmo? Aham? É oficial? É, vai ter o... Vai, vai, vai lutar. Vai ter o Popó contra o Vitor Belfort. Caralho. Vai ser bom. Aceitou? Acho que vai rolar. Ah. Acho que vai rolar. Tem que perguntar lá o pessoal do Fight Night Show. Como é que é? Fight Music Show. Fight Music Show. É o Mamá Brito. Mamá Brito. Traz ele aqui. O Mamá Brito. Vai ser boa essa luta, hein, meu? Vai ser boa. Vai ser boa. Você vai bola nessa? Não, não foi nenhuma, mas vai ser boa. Vamos lá, pra você ver sangue ao vivo. Muito obrigado. Quase voou sangue em mim. Eu fui no... Vai ser aqui, ó. O sangue que eu vou aqui, eu falei... Vai ser em BH. BH. Vai ser em BH? É porque o Vitor é de lá, né? É. Não, o de lá não morou uma época. Ele tá morando fora, né? Sim, mas ele... Ele é feiticeiro. Ele é carioca, mas ele morou um bom tempo em Minas Gerais. Filho dele, acho que tá no futebol americano, no college. É. Isso mesmo, filho dele. Ele mora lá faz um tempão. Ele tem academia, tem tudo lá, né? É. A gente teve um representante de Niterói que lutou contra o Belfort, acho, né? O Ricardo Arona, não lutou com ele? Pô, o Ricardo Arona, feríssimo. Feríssimo. Grande Ricardo Arona, excelente lutador. Tem uma história no Pride GP. Você lembra do Arona? Lembro. Foda. As coxas dele é o tamanho dessa mesma. É. Eu treinava na mesma academia que ele. E esse era bruto, hein? Esse Niterói morreu de medo dele, cara. Ele andava com os cachorros na mão. Você lembra do Valide? Do Jungle Fight? Gente, eu fui... Eu fui no evento do... Eu fui no evento dele. Eu ia lá na rádio fazer reunião. Eu fui no evento dele, no Maxud Plaza, uma luta que teve. Eu e o... Cara, como chamam... Um shih tzu, né? Cara, o Celso Cavallini. Celso Cavallini. Eu e o Cavallini. Nós fomos no evento dele e no Maxud, do Valide. Valide. Jungle Fight. O Mazud era o Chico Pedreiro contra o... Chico Pedreiro. Maneta de mão de ferro. Entravam uns tios que eram uns trogloditos e porrada comendo. Eu e o caralho, velho. Tá aqui, pariu. O Gui, você lembrou bem. Eu não lembrava que eu imitava André Suraki. É, André Suraki. Porque assim, vocês que são imitadores, né? Eu vou fazer a pergunta de André Suraki. É muito bom. Eu gostaria de saber de vocês... É, mandou alguma coisa. Que ela fale com essa voz. Estou aqui, né? Sou a minha esbombô. E eu queria saber... A vice-mesbombô, né? A vice-mesbombô. Eu queria saber de vocês... É... Porque vocês imitam tão pouco as mulheres... Tem que imitar mais mulheres. É difícil, né? É difícil o timbre, né? O meu timbre... Você imita mulher? Que mulher você imita? Não, não. Não imita nenhuma mulher. Ah, não. Tem sim. Inesita Barroso. Já, porra. É uma armada pinga que me atrapalha. Bebo das corpos já do trabalho. Aqui mesmo eu bebo. Aqui mesmo eu bebo. Isso aí começou mais um. Viola a minha viola. É isso. Você imita mulher, Igor? Cara, imita uma mulher que é do meio maromba. Alegre Maldi. Alegre Maldi? Alegre Maldi. Como é que é a voz dela? Ela tem uma voz bem marcante, ó. A pessoa toma suplemento, treina, tem o braço da grossura desse microfone e já quer tomar bomba, desgraçado. Ela fala exatamente assim, ó. Aí é fácil fazer. Gente boa pra caralho, o nome dela. É legal. Como é que é o nome dela? Alegre Maldi. Alegre Maldi. Já entendi. Lá da Ilha do Governador. Pô, lá da Praia da Bica. Tem um molho. Essa tem um molho. Bananal, Praia da Bica. Outra mulher que o Carioca faz é a Xuxa. É verdade. Baixinho. Ó, o Yeyé falou aqui, ó. Que chato, Yeyé. O Gui falou no pano que ia me dar umas porradas. Vamos armar esse fight nesse evento. Cara, eu vou... Você conta o Yeyé. Porra, eu não quero ser responsável pela morte do Yeyé. Vai chocar o mundo? É isso. Não, não chocar nada, cara. Eu tenho... Não, porra, ele tá aí me perseguindo agora em tudo que é programa. Ele veio aqui, né, falou, me mandaram um corte. É. Ele falou lá no pano, ele tava agora lá. É porque ele tá bloqueado. Eu bloqueei ele. Você bloqueou a verdade. Mas você é esse? Quatro anos, cara. Vocês têm um... Vocês sempre tiveram rusgas, você e por quê? Porque ele é chato. É só isso, pô. Mais uma pessoa. Ele gosta que falam o nome dele, cara. Que ele é chato. É só... Ele quer mídia. Quer mídia. Só eu. Ele quer mídia. Ele quer mídia. Ele quer ir na minhas costas. Quer raipar, filho. É raipar, pai. Não tem, não. Mas você fez a pergunta, cara, do Conchuno. Cara, vocês são maravilhosos. Adoro vocês. Porra, cara, Maria da Graça, meniguel. Muito bom. Tem uns caras que conseguem fazer timbre. Por exemplo, tem o Tiago Barnabé. Esse é maravilhoso, né? O Maicon Salles também. Não sei se ele já veio aqui. Veio. Veio, Maicon Salles. Veio, Maicon Salles. Veio, bom. Maicon Salles é o Ana Maria Braga. Veio. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Tem uns caras que conseguem fazer mesmo. É difícil fazer mulher. É difícil. Você faz mais alguma mulher? Só ela. Só ela? Mas é legal focar em mulher. Eu fiz a Dilma. É difícil fazer mulher. É verdade. Quem mais de mulher que eu fiz? Quem mais? A Betânia. A Betânia. Quem me chamou. Tô parecendo o Rouginho. É, a voz dela fazia. É meio parecido com o do Murilo Couto. Aí você faz o Murilo Couto? Como é que é? Como é que é o Murilo Couto? Então, vou contar o do dia que ele me chamou pra abrir a peça dele. Ah, é? Ele ia fazer um stand-up lá no Teatro Reachuelo. Aí eu mandei pra ele uma mensagem. Falei, irmão, vou no teu stand-up hoje. Caralho, top. Te chamo no palco, tu sobe e fala bosta. Eu falei, já é. Cara, faz o... É igual, velho. O Murilo Couto. Eu falei, já é. Eu vou. Aí eu fui assistir, fiz story e tal. Ele não me chamou. Aí depois ele viu umas stories. Ele, caralho, esqueci. Esqueceu. Que beleza. Aí ele falou, mas eu vou fazer outro show em novembro. Lá no Teatro Bangu. Se tu quiser, eu boto você pra abrir. Eu falei, já é. Eu fui e fiz a abertura. E quando eu comprei uma peruca igual ao cabelo dele. É. E o comediante que fez antes de mim falou, com vocês, Murilo Couto. Aí apagou a luz. Aí eu entrei falando assim, faz muito barulho, Bangu. Aí todo mundo, aaaah. Aí acendeu a luz, todo mundo, aaaah. E o Murilo Couto, ele parece, ele é feio, né? O Murilo Couto, a gente ama, é feio. Parece o Tom Zé. Parece o Tom Zé. Ele é bonitinho demais, velho. Murilo Couto, Tom Zé. É isso mesmo. E Tom Zé. Tem sempre esse... Depois da gente fala dele. Pô, você imitando ele, sabe o que me deu assim? Ele tem um pouco de Renat Tragão, né? Verdade. No estilinho. Verdade. É, tem um... Como é que é? No estilinho. Entende. Estilinho, né? Ele veio aqui, ele mostrou uma foto, ele molequinho, a gente fazendo coisa em Manaus, cara. Ah, é verdade. Tinha um vídeo que ele... Belém. Belém. Belém, né? Manaus, Belém. Ah, eu vi esse vídeo. Todo mundo do pânico, né? Cara, que esquina. Que coisa de louco, velho. Era no shopping. No shopping. Na Yamada, lógico. A gente vendia celular. Falando nisso, eu falei com a Yamada, o Flávio. Falou com o Flávio, é um? Falei. Que demais, cara. Um abraço pra ele. O filho dele é fã da gente. Importações, né? Um abraço pro Flávio. Flávio, irmão, fechava o shopping. Flávio e Amada, que entrou em contato. Fechava o shopping. Quero ver se a gente tem audiência. Eu não vou falar nada. Só vou ver se o Flávio vai me chamar depois no WhatsApp, porque eu falei com ele esses dias. Mandei um abraço pra ele. Vamos ver se ele vai pegar o recado nosso querido. Falou que o filho dele assiste a gente pra caramba. Pô, um abraço, Flávio. Valeu, irmão. Gente boníssima, o Flávio. Famo muito pra Belém. Vixe Maria. Flávio.